Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho! Em breve, todos conhecerão toda a força do Arcano! A chama do mundo é o meu domínio! Você não pode escapar das minhas explosões. Sinta o calor do inferno. Magia? Não. Isso é Arcanum. Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate. Primeiro abate. Aliado eliminado. Inmigo eliminado. Aliado eliminado. Meu professor não pode simplesmente me entender. Em breve, todos conhecerão toda a força do Arcano. Magia? Magia? Não. Isso é Arcanum. É boa! Aliado eliminado. Inmigo eliminado. A chama do mundo é o meu domínio. A chama do mundo é o meu domínio. Aliado eliminado. Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate. Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate. meu professor não pode simplesmente me entender. Tomei se preparar. Magia? Não. Isso é Arcanum. Filho do Fogo Amor e Explosão Você foi um filho O inimigo abateu a tartaruga Cuidado com a emboscada Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate Sinta o calor do inferno Mito eliminado Aliado eliminado Desculpe Meu professor não pode simplesmente me entender Filho do Fogo Amor e Explosão Inimigo eliminado A chama do mundo é o meu domínio Inimigo impurecido Inimigo eliminado Seu time destruiu uma torre Aliado eliminado Em breve todos conhecerão toda a força do arcano Aliado eliminado Aliado eliminado Centralizado Sinta o calor do inferno Sinta o calor do inferno Sinta o calor do inferno Aliado eliminado Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate Desculpe Magia Não Isso é arcano O inimigo abateu a tartaruga Nossa torre foi destruída 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 A chama do mundo é o meu domínio Aliado eliminado Inimigo eliminado Aliado eliminado Aliado eliminado Em breve Em breve todos conhecerão toda a força do arcano Meu professor não pode simplesmente me entender Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate A chama do mundo é o meu domínio Nossa torre foi destruída Nossa torre foi destruída Seu time destruiu uma torre Aliado eliminado A chama do mundo é o meu domínio A chama do mundo é o meu domínio Meu professor não pode simplesmente me entender O inimigo abateu o Lorde Filho do fogo Amor e exploração Amor e exploração Você eliminou o inimigo Você não pode escapar das minhas explorações Amor e exploração Caralizados Totalizados Sua eliminação Elimido por esse dezembro Magia? Não Isso é arcano Nossa torre está sob a ataque A chama do mundo é o meu domínio Nossa torre está sob a ataque Magia? Não Isso é Arcanon Nossa torre foi dele Meu professor não pode simplesmente me entender Cuidado com a invoca Nossa torre está sob a ataque Nossa torre foi destruída Aliado eliminado Filho do fogo Amor e explosão Fica a eliminação Reúna-se Em breve todos conhecerão toda a força do Arcano Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate Reúna o seu eliminado Aliado eliminado Sinta o calor do inferno Você não pode escapar das minhas explosões Magia? Não Isso é Arcano A torre da base está sob a ataque Neutralizado Ultimate indisponível Reúna-se A chama do mundo é o meu domínio Você não pode escapar das minhas explosões Cuidado com a invocação A torre da base está sob a ataque Reúna-os Aliado eliminado Aliado eliminado Sua eliminação E a torre da base está longe E a torre betul Em breve todos conhecerão toda a força do Arcano Talvez eu devesse fazer uma francha de skate A chama do mundo é o conhecido Magia? Não, isso é Arcanum Sinta o calor do inferno Talvez eu devesse fazer uma francha de skate Você não pode escapar das minhas explosões Aliado eliminado Meu professor não pode simplesmente me entender? Filho do fogo, amor e explosão Talvez eu devesse fazer uma francha de skate Em breve todos conhecerão toda a força do Arcano Por escrito Reúnam-se Inimigo eliminado No 14 do destruído A força da Vale está sobre parte Bom aliado abasteu o norte Sinta o calor do inferno Filho do fogo, amor e explosão 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 Seu time destruiu uma torre